Abertura 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 Eu me amei A garota Eu me amei Na noisada Cerveja na beira Curtindo a televisão Eu me amei Eu me amei Eu me amei Eu me amei Eu te valido Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu teParo Eu me amei Eu teорош Cachaça Forme por cerveja Eu te conheci que eu te conheci Eu teensione Enchendo a cara, fazendo praça Tô nem na cama, brinca-se na cama Mas não risca a placa que eu te venci Tô sendo enchendo a cara Fazendo praça Tô nem na cama, brinca-se na cama Mas não risca a placa que eu te venci Tô sendo enchendo a cara, fazendo praça Valeu, bom like pra partida, falou! Obrigada aí, dê o like Tchau